Eu vou ficar dessa maneira e nessa situação, Deus manda te dizer, espera só mais um pouco, mas eu sou Deus de promessa pra cumprir na tua vida, Deus manda te dizer Rafael, da onde ele te tirou, Deus manda te dizer, olha só, grava o dia de hoje, nesse mês ou na virada do mês, ele vai te surpreender com algo, porque tu tá louvando, mas por dentro tu chora, mas Deus manda te dizer nesta noite, que ele levantou do trono dele, está ouvindo o teu clamor, aleluia, 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 alelu Neste lugar.